Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos louvar a Deus no número 196. 196. Vamos todos louvar a Deus, amém? Glória a Deus! Já achei uma coloriosa Que quis desejar Pesadeira A rosa Diz a Rolestrosa Que te viu Mais beleza Pesadeira Uma linda Estoura e forte Uma Glória a Deus! Glória a Deus! Música Amém. 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 Amém.